Música Tá na hora de conferir mais uma edição do programa Destaque na Tupã FM E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Tupã O escritor palestrante Renato Alves Renato Alves que está aí com a segunda edição do livro Os Segredos para Ter Memória Forte e Cérebro Sempre Jovem Boa tarde Renato, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, grande prazer falar contigo aí Fala pra gente, segunda edição deste livro E quais são os segredos aí para ter memória forte e cérebro sempre jovem? Lembrar é uma das maiores faculdades humanas, né? A gente brinca agora com os bastidores aqui O que você comeu no café da manhã, o que você comeu no almoço, o que você fez Então, os segredos para você ter uma memória forte, um cérebro sempre jovem É justamente isso, estar sempre reforçando aquilo que você aprende Um exemplo, quando você termina o dia É interessante, pessoas que têm dificuldade em lembrar nomes de pessoas, sim, digamos Quando você termina o dia, você pode fazer um flashback na sua cabeça Das pessoas que você conheceu, o nome dessas pessoas Lembrar da fisionomia das pessoas Lembrar dos assuntos que você conversou com elas Que isso é uma forma de você dar a manutenção e formar memórias de longa duração Então, são segredos que ajudam a ter uma memória mais confiável, mais segura Além de ser um excelente exercício para o cérebro, para a memória, né? Agora, qualquer pessoa sadia é capaz de ter aí uma boa memória? Sim, é interessante essa pergunta As pessoas sadias, quem tem boa memória não pensa em memória Quem tem boa memória nem se preocupa com memória Então, sim, as pessoas sadias, elas desfrutam de uma boa memória Mas, às vezes, elas acabam esquecendo alguma coisa Às vezes, a pessoa esquece onde colocou a chave Onde colocou o óculos Mas não é porque a memória é ruim ou falha É justamente porque ela não tem uma estratégia Para poder lembrar daquilo Então, a organização, ela ajuda nesse sentido Por exemplo, chegar em casa todos os dias Colocar um objeto no mesmo lugar Tudo isso não é toque, não, não é transtorno obsessivo-compulsivo Simplesmente, você ter um hábito, uma vida mais organizada Evita esquecimentos dos seus transtornos, né? Agora, no seu livro aqui tem a pergunta Você tem medo de perder a memória? Pois é, essa pergunta foi uma pesquisa feita com jovens Inclusive, dos 21 aos 30 anos de idade Onde nós tivemos mais de 30% dos jovens Entre os problemas do envelhecimento A maioria tinha medo de perder a memória Agora, como todos nós podemos prevenir o Alzheimer? Até você aborda no livro, né? Pois é, a gente aborda no livro Estive, inclusive, em Portugal recentemente Num congresso internacional de geriatria Falando justamente sobre isso As formas de prevenir o Alzheimer Você tem o Alzheimer no primeiro estágio Onde a pessoa não lembra de coisas comuns Assim, não lembra, por exemplo, onde colocou um objeto Às vezes não lembra do nome de uma pessoa Nem sempre isso é Alzheimer Às vezes é estresse, é sobrecarga No segundo estágio, uma vez diagnosticado o Alzheimer A pessoa começa a ter problemas de esquecimento De familiares, por exemplo Então, ela se torna dependente da família E no terceiro estágio, ela acaba sendo totalmente dependente Porque já começa a afetar o sistema físico O sistema nervoso E a pessoa acaba ficando acamada As formas de prevenir É tendo um estilo de vida saudável Você pode, desde praticar uma atividade física Uma boa alimentação Ler bastante, Weber Escrever É um dos melhores exercícios para a memória Você escrever, escrever suas memórias Escrever seus textos Inventar Hoje a gente escreve muito na internet, nas redes sociais Escreva uma coisa sua Em vez de ficar compartilhando o conteúdo dos outros Escreve o que você está pensando A sua opinião sobre alguma coisa Às vezes, para você escrever um texto com 50 palavras Você tem que abrir uns 500 arquivos na sua cabeça E isso mantém o nosso cérebro mais ativo, mais jovem Hoje a garotada fica muito tempo na internet Nas redes sociais também com muitas informações Mas geralmente elas esquecem Das coisas rapidamente Existe um grande problema entre os estudantes O professor hoje em sala de aula Seria também a concentração que está acontecendo Exatamente É uma questão de sistema preferencial Então o professor, por exemplo, em sala de aula Ele vai ensinar português, matemática Mas ele vai ter que competir com Minecraft Com os games, com o YouTube, com a internet Então muitos estudantes não tem mais a motivação para os estudos Cabe ao professor, aos pais, resgatar essa motivação A importância, o valor da educação na vida dessas pessoas Agora você aborda também no seu livro Um método de treinamento para o cérebro Que consiste em três planos a serem cuidados Quais são esses planos? Primeira coisa é a prevenção da sua condição física Atividade física, alimentação, dormir é essencial O segundo plano é você conhecer Um autoconhecimento sobre o funcionamento da sua memória E o terceiro plano são exercícios, técnicas de memorização Que é aí onde eu abordo com mais profundidade Não só no livro, mas nos cursos que eu faço Que já estamos hoje em 100 países Com esse trabalho de memorização No caso seria os métodos mnemônicos São métodos mnemônicos, exatamente São essas técnicas que me ajudaram a conseguir O título de melhor memória do Brasil em 2006 Bom, entrando agora o segundo semestre Continuam aí os vestibulares Tem uma dica também para os vestibulandos? Tem, tem sim O pessoal que vai fazer vestibular A melhor orientação é para que eles tenham sempre o cuidado De estudar e ao término do estudo Tente explicar aquilo que aprendeu Quando você consegue explicar Você tem a prova da memorização Quando você não consegue explicar Você significa que aquele conteúdo não está na memória operacional Então o segredo é esse É tentar explicar em primeiro lugar Não conseguir explicar tem que rever de novo Aí tem que mudar o método de estudo E a memorização pode ajudar muito nesse sentido Portanto nós estamos conversando no programa Destaque na Tupã FM Com o Renato Alves, escritor, palestrante Renato Alves que já está aí no seu oitavo livro 20 anos trabalhando aí com a memória das pessoas 20 anos já, Renato? 20 anos trabalhando nesse tema que eu adoro De paixão, que é falar sobre mentalismo Que é falar sobre memória Tá certo, Renato Muito obrigado pela sua participação Portanto aí a segunda edição do livro Os Segredos para ter memória forte Cérebro sempre jovem O plano de treinamento com exercícios práticos As estratégias para manter seu cérebro ativo a vida toda Onde o pessoal pode encontrar esse livro? Nas principais livrarias pela internet também? Esse livro, hoje em dia Nas principais livrarias da internet Desde Amazon, Saraiva Tem todas elas disponíveis Não só esse livro, mas os outros Oito, sete livros disponíveis também Para maiores informações Você também está nas redes sociais Fica à vontade É só jogar na internet RenatoAlves.com.br E ali tem o nosso site oficial E do site oficial pode ramificar Para todas as redes sociais